Ei, 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 ei Sem maldade é sorteio, né não? E colocaram eu contra você Rima no truta, cê sabe que agora com certeza eu tenho que debater Colocaram na batalha, cê é sangue, agora eu tenho que bater Tenha certeza que essa surra que eu vou te dar vai doer mais em mim do que em você Mano, sem maldade, truta, não importa nessa fase, aqui tem que passar Até porque você sabe que quem passar de fase vai ter que ganhar Não importa se é eu ou você, só que aqui eu quebro o seu nariz Eu ganhando com certeza eu vou comemorar e se você ganhar também vou tá feliz Mano, sem maldade você tá ligado que agora minha rima é sem problema Olha pra cara da Ravena, é tão fofinha que de bater nela até dar uma pena Cê fala que eu tenho que treinar, treinamento é sempre bom cuzão Mas o que cê acha, foda-se, ninguém pediu sua opinião Cê me fudeu, cê repara tanto no que eu falo, acaba perdendo o rumo do seu Então calma aqui, eu vou rimando e cê vai apanhando, não tá aguentando Sinceramente eu vou te dizer, nunca ganhou de mim e eu fiquei brava contigo Se eu perco, outro dia eu busco aprender Então peça atenção e reformula o seu conceito Cê maldade eu te bato e hoje eu bato no peito pra dizer Que hoje você perde pra Ravena, como eu não tenho pra trocar Eu tô respondendo, cê tem problema? Ai, caralho Sinceramente, hoje você vai morrer Vai ceder, sinceramente, você não compreendeu Vou te dar uma soa que no fim das contas quem vai dormir no chão sou eu É que em quem fugir guerra, o rap virou meu abrigo Se eu pudesse escolher, nós dois ganhava Mas não dá, é só um, então desculpa, amigo Só que cê sabe agora, essa fita rimando, agora essa é a batida Eu rimo agora, mano, e eu peço que os meus nunca pereçam Igual já falei, pode ganhar, eu ou você, só quero que ganhe alguém que mereça Alguém que faça visão, alguém tenha conceito aqui na luta Mano, cê sabe que eu rimo agora, essa é a luta É que você é muito meu parceiro, e às vezes até dou te atacar Só que a dor é para ser sentida, e eu aprendi a superar E eu sempre supero, e eu sempre rimo, e eu sempre faço a minha luta e a minha conduta E vou rimar, e vou falar o que eu quiser, e essa é a disputa Brigou o dia inteiro comigo Agora não está na batalha, eu sei que seu ganhão tão fudido Mas é esse, você é como qualquer outro MC Então não vou ficar de nero nero Vamos agora só atacar e fazer um free Eu sei que cê não sei para responder Então deixa, como sempre eu ensino você Vou bater nessa tecla para ver se cê se irrita Para ver se não desperdiça A base faz uma fita bonita Porque não dá, mano, acho que tem que treinar Já que rima de você, não dá Vai esperar, você fica até Caguejando, enrolando, repetindo Mesmo um papo de engano De outras mina, de outros mano De outras mama que subiu por aí E mudou, converteu E fala quem é um free Umas frases parecidas Com palavras invertidas Só que hoje na batalha Você logo tá fudido Ei, eles querem me matar Eu também quero Só que essa é a disputa sem noção Você falou que eu sou fota Só que quem vem cara não vem coração Mas não cê sabe que agora cê sabe Que no verso que é melhor cê fica esperto Eu faço até cê fofa Só que rimando Eu sou demônio E não desperdiço os meus versos Mano, sabe que agora cê sabe Que agora eu vou possuir E sabe que rimando Mano, nessa fita aqui Você vai desistir Porque você não é capaz de ganhar Você nem é capaz de me atacar Você chegou na batalha Com foco E agora só veio pra me elogiar Bonita eu já sei que eu sou E talentosa eu já sei também Agora eu vou ter que falar isso pra você Porque acho que ninguém fala Porque você nem rimar bem Ah, ah, ah Fala que eu não sou capaz de ganhar, né não Mas eu te mostro minha habilidade Rimando comigo Ravena sabe que você não mostrou a realidade Sabe qual é a diferença entre nós dois aqui no papel Dessa amizade É que você me desmerece Enquanto eu acredito na sua capacidade Perdão a nossa teleta do tio Que agora rimando eu vou matar Você disse que não é fofinha Com certeza isso eu tenho que concordar Eu vou explicar porque ela não é fofinha Agora rimando nos 30 segundos Quem conversar aqui com a minha amiguinha Sabe que ela costuma iludir todo mundo Mano, cê maldade tá ligado Que agora eu já vou rimando Essa daqui é a Ravena Só que pra ela todo mundo é mutano Falou o que eu falo dos faros das vidas Da minha corrigida o dia inteiro Isso eu entendo Então pode ir pra Eu falo de tudo isso Porque eu vivia Que cê começou agora E não tem história pra contar Então vou pra nós Sinceramente Vou bater no wiki Não importa quem tá na minha frente Como cê falou É de MC pra MC Hoje vou te bater Não é só mina É a mina do Pris Se cê não vai aguentar A vida é que ti agora Vai bater e casalhar Quero ver se você vai responder Se cê desmerece de te ver Agora cê vai morrer E não conta a vitória antes da hora Não Porque cê perde no fim das pontas E cai ao chão Cê maldade cê é prato Cê que tem que aprender Se quiser eu te entendo Uma história de viver Você sabe de rima Eu sei de hip hop Então fica na sua Piscara mesmo se fode Você é prato com a força Parece um bode Se quiser eu te entendo Uma história de viver Lógico quentinho Eu tô vivendo com você Mas se você for na batalha Cê vai morrer Eu tenho que avisar Que você veio pra perder Cê disse que cê vai dormir no chão Com a mão é só um ataque Então vê se não perde a linha Realmente você vai dormir no chão Eu vou dormir com isso E pode avisar que na batalha Eu tô tido cabeirinha Você não tem, mano Eu sabe que agora Cê tem que pagar o frete Disseram que você rima bem E essa pessoa eu mandei Para a casa do cacete Porque essa rima é muito fraca, mano Parece que na batalha Você ainda é café com leite Você tinha rima Que eu ia mandar, mano Cê teria até uma sorte Dei um delay Mano, sabe que é delay Eu te batendo na batalha Que isso eu sei Você manda um flow bom Só que eu que te ensinei Então você tem que avisar pra eles Que eu sou seu seu zinei Porra! Tê vontade que isso é verdade Diz o Nadianes Eu sou o terceiro Hokage Eu piquei um pouco Eu construí uma rima Mas com certeza eu também Respeito as mina Só que não você Porque cê não tem disciplina E antes do seu professor Cê pede uma doutrina Uuuuh! 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 Eu lembrei Que cê aprendeu sozinha Menina autodidata Aprende todinha Fazer bota Então vê se agora Ouvir num ataque Cê aguenta Criarinha Pra formular uma resposta Uuuuh! Você fala que me ensinou Mas cê me copiou Só que não aceita Que eu sou mina Sem maldade Pra você se igualar A mim Só te falta Uma coisa Melanina Calculei Ouvir num ataque Na sessão Cê sabe que Sem maldade Você é ralé Como que cê fala Que cê vai dormir Com o seu búdio Cê não aguenta Porque ele pede a chulé Uuuuh! Eu tô com o travesseiro Vou rimando agora Que o peço é verdadeiro Eu vou te bater Aqui nesse terceiro Se eu não tenho Fiatividade O que conta Se você não Eu tô no banheiro Realmente é Que eu troco o dia inteiro E já tenho até um chulé Pior é você Que pede a queijo Cheira a madrugada Pede massagem no pé Não! Sem maldade Tá ligado E o mano Que pra mim Cê mandou rima de suporte Amor O meu pé tá calejando Amanhã no trem Você comprovisa o forte Fica forte Faz massagem Mostra que cê é essa gás Aí meu pé tá fedendo O ácido de chulé E eu peço pra ele O otário vai e faz Não! Era um argumento A você Ai! Pede Vai e faz Tudo bem Eu faço tudo Pelo meu namorado Até porque Ela é a mãe Do meu filho Pra você Ganhar batalha Eu e sendo decorada Eu faço Eu bota uma massagem Sem maldade Você tá se mentirando Eu faço tudo Por você Pede o mundo Que te dou Só que o mundo A que eu tô carregando Você me carrega Nas costas Mano Sem briga Mais do que Você tá carregando De me carregar Nas costas Porque minha mãe Já me carregou Na barriga Mota cita Tu faz até Errer a rima Mas eu só quero dizer Pra você Que é carregado Você fala Que você me carrega Mas quando as finais Foi de dupla Se não fosse Eu não passava Na primeira fase Você tá de brincadeira Sua mãe te carregava Na barriga Ela te colocou No mundo Foi de uma cagandeira Eu não passava Não sei se não A brincadeira Não fica brava Comigo Que isso é só Rapaz É a futebol É a futebol Meu amor Eu falei Pra você Falar pro crack Você me carrega Eu não passava Na cagandeira Eu vou limpar Com você Eu nem chico Só não vou esplanar Pra todo mundo Na verdade Vou esplanar A sua mãe Ganhou de prêmio A todo fim Daqui vai sair